Olha, após investigações que foram deflagradas, após o recebimento de denúncia anônima também, a Polícia Civil de Brasilândia fechou duas bocas de fumo e prendeu três pessoas. Entre eles, três maiores e um adolescente. Todos eles apontados como responsáveis pelo comércio de drogas em duas bocas de fumo ali, localizada em bairros diferentes na cidade. Segundo a Purado, o mesmo grupo comandava duas bocas de fumo. Dois maiores e um adolescente foram abordados no primeiro local ali, uma casa no bairro João Paulo da Silva. Em poder deles, foram apreendidas drogas, dinheiro. Isso aí que você vai vendo aí, tudo isso foi apreendido com ele. A casa, inclusive, tinha aspecto de abandono ali, havia apenas um cômodo, mobiliado. São típicos locais usados exclusivamente para a venda de drogas. Esse grupo, ele usava os adolescentes para fazer essas entregas dessas drogas aí. A polícia fez a incursão em outro imóvel, localizado ali no bairro João Paulo da Silva. E nessa casa, encontraram então um rapaz aí de 21 anos, que é morador de Naviraí, que estava residindo há três dias naquela casa. E com ele foram apreendidos também várias porções de crack, maconha, cocaína, tudo isso foi apreendido na casa. Foram atuados em flagrantes um jovem de 21 anos. Na verdade, três jovens de 21 anos, né? E o adolescente, que é o adolescente de 17 anos, ele foi apreendido. Porque é assim, né? Quando prende o adolescente, você tem que falar aqui no ar que é apreendido. Então, o adolescente, ele foi apreendido. Porque se você falar que o adolescente foi preso, dá problema. Dá problema, né? Mas o carinha aí de 17 anos de idade é menor. Só que já sabe furtar, já sabe roubar, já sabe matar, né? E aí tem que ser tratado diferente. Não, não, Rodrigo. Você não pode falar preso. Você tem que falar apreendido, né? São as leis do nosso Brasil, né? São as leis do nosso Brasil. Os maiores vão responder por crime de tráfico de drogas e corrupção de menor. E provavelmente o menor vai ser solto, né? Provavelmente. Complicado, né? Sabe roubar, sabe furtar, sabe matar, né? Sabe sequestrar, sabe vender droga. Aí não pode falar que foi preso. Tem que falar que foi apreendido, né? Não, ele foi apreendido. Ai, é um refém da sociedade. 17 anos. Eu com 17 anos, eu tava saindo do ensino médio. Saindo do ensino médio. Estudando, trabalhando, ralando pra caramba pra ter um futuro. Agora, esses jovens de hoje em dia aí, alguns, é nesse caso aí, ó. Entra pro mundo do crime, o que acontece? Ou são mortos, mortos, trocando tiro com a polícia, ou então são apreendidos, né? Como foi esse caso aí desse jovem. Melhor pra mãe. Ou não, né? Ou não. Porque a mãe é quem paga o parto. A mãe que tem que visitar na penitenciária. A mãe que tem que ir lá levar, né, a comidinha. A mãe que sofre ao entrar na penitenciária porque vai ser revistada. Complicado, né? Complicada essa juventude. Mas esse aí vai ter, né? Esperamos que reconheça o seu erro e que sai de lá mudado. Porque tem muitos que não reconhecem. Tem muitos que saem desses lugares aí, das penitenciárias, dos presídios, e voltam a cometer crimes novamente. Voltam a praticar os delitos. E aí são presos de novo. E aí vai se tornando... A gente fala que é preso de carreira, né? Preso que faz carreira, né? Aquele preso que é... Ele é preso uma vez, aí ele sai, aí ele vai pro mundo do crime de novo, aí ele volta, aí ele é preso de novo e fica nesse, né? Vai preso, solta, vai preso... Aí é complicado, né? Complicada a situação.